Nosso sentimento Assim, você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Meu xodó, minha cara, metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Hoje te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Desse jeito Desse jeito eu vou largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até você e aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Eu já Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Que me traz tanta felicidade Meu chão dói minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Vou me declarar com a voz do coração Vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Vou me declarar com a voz do coração Meu grande amor é você Vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma batida por um anel, dentro das mãos do tempo do céu, ajoelhar e dizer que o grupo Nosso Sentimento agradece o carinho de vocês.